Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e nós estamos dando continuidade, né, as configurações do canal. Essa é a terceira parte das configurações do canal do YouTube, perfeito? Então abra o seu Google Chrome aí, o meu já tá aberto. Ao invés agora da gente digitar aqui na caixa de pesquisa, lembra que nós colocamos aqui o ícone do nosso canal na barra de favoritos, agora ele está assim, basta você dar um clique. Aqui abrimos o canal, né, e vamos dar continuidade às configurações. Vem na roda dentada e agora vamos terminar as configurações, ou pelo menos a parte delas. Perfeito, agora vamos aqui nas configurações novamente, avançadas, né, vamos dar um clique aqui. Perfeito, agora a gente vem cá em padrões de envios. Vamos configurar padrões de envios. Perfeito. Definir padrões para envios pelo navegador do web, essas configurações podem ser substituídas em vídeos específicos. Pessoal, o que vocês marcarem aqui, o que vocês marcarem aqui, vocês podem estar depois marcando individualmente em cada vídeo, né, substituindo. Agora caso você deixar no marcar nada nos vídeos, é ficar como padrão de envio, perfeito? Depois eu vou, quando eu for ensinar como colocar os vídeos e tal, eu vou estar explicando mais. Então aqui na privacidade, você pode decidir se coloca público ou outras opções, tipo privado e tal. No caso, se você quiser colocar vários vídeos, né, deixar privado, vamos supor, você deixar privado, coloca vários vídeos. Depois, você, quando tiver vários vídeos, aí você colocar público, o povo vê, tudo bem. Agora, se você desde o primeiro vídeo quiser já mostrar para todo mundo, né, cada vídeo que você for lançando, você deixa público, perfeito? Na categoria, vamos ver na categoria, você pode escolher a categoria animais, automóveis, ciência, comédia, educação, entretenimento, esportes, filmes e pessoas e blogs, sem fins lucrativos, viagens e eventos. Você pode escolher uma categoria que você quer enviar o seu vídeo. Qual a categoria que você acha que o seu vídeo mais representa, né? Vamos supor, se você é de computador, pode ser ciência e tecnologia, ou você pode escolher pessoas e blogs. O que você achar, né, que o seu canal representa. Aí você escolhe a categoria, basta clicar, né? Vamos clicar numa aqui. Você escolheu. Eu vou deixar aqui. É, pode deixar, né, pessoas e blogs. Você pode escolher uma que representa você. Licença padrão. Você pode colocar a licença padrão do YouTube. Se você quiser colocar isso debaixo, você lê um pouquinho mais, né, aí nas informações do YouTube. E verifica direitinho essa opção embaixo. Eu costumo deixar padrão do YouTube, licença padrão. No título, eu não aconselho você colocar, porque senão todos os vídeos vão aparecer já com o mesmo título. Na descrição, você pode escrever alguma coisa na descrição. Alguma coisa, né, que representa o vídeo, aquele vídeo que você, né, ou todos. Vamos supor, se o seu canal é de plantas, ou no meu caso aqui de tutorial. Vamos supor, vamos supor aqui, ó. Um pouquinho. Formatação. E... Deixa eu ver. E com... Ah, configuração. Configuração. Fácil. Com... Aqui. Vamos descer pra baixo já aqui. Aqui. Ou... Ou... Aumenta. Aumente. Ou... Desenpenho. Mas você pode colocar qualquer coisa, pessoal. Eu coloquei aí só pra dar um exemplo, perfeito? Então, feito isso, vamos passar pra parte de baixo. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Comentários. As tags aqui. Alguma coisa que representa o seu canal, né. É, nessa opção aqui. Você clica aqui. Então, alguma coisa que representa o seu canal. Né, pra que quando a pessoa clicar, é, digitar alguma coisa que represente o seu canal, o seu vídeo pode aparecer também. Então, vamos pôr aqui. Formatação. É, formatação. É, vamos deixar só uma formatação, só um exemplo, só. Então, pode colocar muitas outras, independente de você. Perfeito. Aqui, comentários, avaliações, permitir comentários. Sim, se você quer permitir, marca, deixa marcado. Se não, todos. Aí você observa aqui. Você quer. Aprovados ou todos. Você que escolhe. Os usuários podem visualizar as classificações desse vídeo? Se você acha que sim, sim. Se não, não. Então, o idioma. Cetrístico aqui. Coloca o idioma. Português, né. É o idioma do seu canal. Contribuições de legendas. Permitir que espectadores... Contribuições de legendas. Permitir que espectadores contribuam com legendas e legendas ocultas? Se você acha que sim, perfeito. Certificação de legendas. Essa aqui já é uma parte mais complicada de um pouquinho. Mas você pode estar lendo um pouquinho e escolher um desse aqui. Se não, deixa desmarcado, né. Sugerir melhorias de vídeos? Mostrar sugestões de lição. Pode deixar essa opção mesmo. O local do vídeo. Se você colocar para pesquisar, vai pesquisar o local do vídeo. E o local do vídeo, pessoal, é o local físico, viu? É o local que o vídeo foi enviado. Então, se você quer que as pessoas vejam, então... Você pode clicar aqui, vai aparecer o mapa, né. Vamos clicar aqui. Aparece o mapa, né. E mostra o local. A pessoa pode ir aqui, diminuir, para aproximar mesmo, para saber onde que está o vídeo. Foi feito. E a pessoa vai ver o local. Mas se você não quer, né, pessoal, então... Vai aparecer as letras aqui dentro, se você colocar para pesquisar. Se não, deixa assim mesmo. Estatística do vídeo. Tornar as estatísticas de vídeo da Pyram, que são visíveis ao público. Se você quer, né, que as pessoas vejam a quantidade de visualização, você deixa marcada. Se não, você desmarca. Perfeito. Fica a seu critério. Então, feito isso. Vamos subir aqui para cima. E vem em salvar. O que a gente acabou de configurar. E salva. As suas alterações foram salvas. Perfeito. Pessoal, fizemos mais um pouco de configurações. Agora vamos... Temos algumas coisas aqui que ficam a seu critério também, né. Como conteúdo em destaque, brandinho e status de recursos. Nós vamos ver agora. Aqui, nessa parte aqui, para ativar esses recursos, é necessário que sua conta esteja em situação regular. Status da conta, Enes Gomes, verificar. Pessoal, como nós não enviamos nenhum vídeo, eu não vou verificar ainda. Diretrizes da comunidade, situação regular. Direitos autorais, situação regular. Você tem que observar aí, monetização. Ativar, né, torne-se um parceiro por meio de monetização, exibindo anúncios em seu vídeo. Não pode ativar agora porque não tem nenhum vídeo. Então, depois eu vou explicar como vai enviar os vídeos, como monetizar. Entendendo? Vídeos mais longos, ativar, envios de vídeos. Isso aí é depois. Toda essa parte que eu vou ensinar depois. Então, vamos pular. Para ver. Perfeito. Então, essa parte aqui é mais relacionada a vídeos. Então, pessoal. Essa parte aqui eu vou explicar em outra aula. Aqui, você pode dar uma olhada no seu painel. É uma coisa de você personalizar. Vamos clicar aqui. Visualiza o seu painel, mas isso aqui é depois que eu enviar um vídeo, ensinar como enviar um vídeo. E nós vamos continuando. Então, pessoal. Vamos voltar. Lembrando que é sempre aqui, né. Nas três linhas. A gente volta aqui. Dá um clique, né. Ela abre. Você vê em meu canal. E dá um clique aqui. Abriu. As configurações. As configurações. Então, pessoal. Terminamos essas configurações. Por hoje, né. A terceira parte. E na próxima parte, agora, é como enviar um vídeo. E aí, nós vamos terminar as configurações de vídeo. Então, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos fazer o layout. Mandar um vídeo. E fazer o layout. Então, você pode pegar o seu celular aí. E gravar um vídeo. Que na próxima aula, nós vamos usar. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. E até mais.